Fórum Estadual discute crise hídrica e queimadas em Rondônia para enfrentar mudanças climáticas. Acompanhe. Realizado em Porto Velho, o 4º Fórum Estadual de Mudanças Climáticas, que tem como finalidade criar um espaço de diálogo e articulação entre governo, sociedade civil, empresas e cientistas para discutir, planejar e implementar ações voltadas à mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Fazer as suas sugestões nas nossas legislações que estão em vigor e nossas ações e ouvirmos para tomarmos a melhor decisão no tocante à gestão ambiental do estado de Rondônia. O Fórum reuniu representantes de diversos setores, como por exemplo, órgãos governamentais, indústrias, pesquisadores, comunidades tradicionais e a sociedade civil. Durante o encontro deste ano, a crise hídrica e as queimadas foram destaques. E nós temos ações, demonstramos algumas ações, mostramos aqui o nosso material sobre a recuperação de nascentes, que é feita hoje na região de Cacoal e Espigão do Oeste, que irá se estender a todo o estado de Rondônia. E essa temática é sempre bem-vinda, porque nós precisamos ter sustentabilidade, aumentar a produção alimentar, aumentar a renda do nosso povo, mas manter a nossa flores em pé e o nosso ecossistema equilibrado, conforme determina a nossa carta magna. Ainda de acordo com o secretário da Sedan, outros projetos estão sendo discutidos. Estamos avaliando as concessões de áreas públicas. Concessão florestal, concessão de parques, isso no caso de turismo, manejo florestal sustentável, recuperação de áreas degradadas, carga de carbono, está tudo sendo feito, já está no nosso radar para o ano que vem, finalizarmos esse ano os projetos e ano que vem fazemos as licitações. Olha, gente, a ordem tem que ser essa mesmo, é preservar, mas com crescimento e desenvolvimento. Afinal de contas, a União nos chamou para cá e não é para viver como índio, não. É para nós, nós, e foi essa a intenção de promovermos a ordem e o desenvolvimento aqui nessa região. E nós estamos fazendo isso com muita honra e com muita determinação, preservando e desenvolvendo. Fora isso, é ser xiita. E xiita não merece ser levado a sério.